Debate, de resto algumas das questões nem nos surpreenderam de alguns dos argumentos que foram aqui aduzidos. Há uma questão que os verdes não podem aceitar, é que se coloca a questão na lógica dos cuidados paliativos versus morte medicamente assistida. Não é isso que está em causa, não é isso que os verdes propõem de todo no seu projeto. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um exercício, vamos pensar que vivemos num mundo de maravilha e assim seria de facto desejável, que todos os portugueses teriam, em caso de necessidade, acesso aos cuidados paliativos. Os verdes procuriam exatamente nos mesmos termos o mesmo projeto de lei. Portanto, a questão não se trata de uma coisa versus a outra. Mas já agora, permitam-me, senhoras e senhores deputados, relatar aqui da estranheza de tanta preocupação relativamente aos cuidados paliativos de partidos, designadamente o CDS com a maior veemência a que o trouxe, que estiveram no Governo, que sabem que não regulamentaram, não deram um passo para regulamentar a lei de base dos cuidados paliativos e que desinvestiram no setor. Portanto, o discurso não bateu com a vossa ação concreta em termos governativos. Eu acho que isso também é preciso lembrar. É preciso lembrar para perceber da seriedade dos argumentos em algumas das suas dimensões. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, quando fiz a intervenção inicial, longa de resto da apresentação do projeto dos verdes, pedi concretamente que não subvertessem o que está inscrito no projeto de lei dos verdes. E portanto, senhoras e senhores deputados, não se pode vir dizer que pessoas com demência poderiam ficar sujeitas a um processo de morte medicamente assistida ou pessoas inconscientes quando o projeto de lei dos verdes taxativamente diz que isso não é possível. E portanto, se isso viesse a acontecer, seria um crime. Crime nos termos da lei atual e da lei tal qual os verdes a propõem. E portanto, senhoras e senhores deputados, é importante ter em conta a lei, ou o projeto de lei neste caso, tal qual aquilo que ele propõe. Agora, eu não vou dizer, como de resto sublinhei dali, que estamos perante um texto fácil de construir. Os verdes, quando criaram um grupo de trabalho e começaram a discutir esta matéria no seu seio e ouvindo um conjunto de pessoas ligadas à área da saúde e áudio do direito, nós apercebemos da dificuldade de legislar sobre esta matéria. Nós não enjeitamos essa dificuldade. Mas nós vamos cruzar os braços perante as dificuldades ou vamos ao trabalho? Para além disso, consideramos que há um processo na especialidade que tem, na ótica dos verdes, de ser profundamente participado. Profundamente participado, exatamente no sentido de profundamente discutido e ouvidas um conjunto de entidades, de movimentos, de associações, de tudo aquilo que houver para participar neste processo. Não pode ser daqueles processos feitos à pressa, em comissão, para culminar numa lei não participada. Isso os verdes não aceitariam de modo nenhum. Por outro lado, senhoras e senhores deputados, com toda a sinceridade, conhecem a intervenção que os verdes aqui têm tido na Assembleia da República ao longo dos anos. Agora, independentemente concordarem ou não com a nossa posição concreta e com o nosso projeto concreto relativamente à morte medicamente assistida. Com toda a franqueza, alguém diria aqui que os verdes na Assembleia da República, todas as propostas que têm apresentado, que não defendem que o Estado use de todos os meios, de todos e mais alguns, para garantir a dignidade da vida das pessoas em todas as suas dimensões. Pois nós temos batalhado tanto para que essa dignidade seja efetiva na vida das pessoas. Portanto, isso não pode estar em causa relativamente à interpretação do nosso projeto de lei. Há uma coisa, contudo, que efetivamente temos de reconhecer. Se alguém hoje, por compaixão, por compaixão, antecipar ou ajudar a antecipar a morte de uma pessoa em fim de vida, que pede para não sofrer mais naquelas condições, se alguém ajudar essa pessoa, portanto, a pedido da pessoa, essa pessoa é criminalizada, é punida com pena de prisão. E a questão é, isto é para manter ou não é para manter em condições muito bem definidas, muito bem específicas e muito bem acompanhadas. Mais, ninguém, ninguém será obrigado a este procedimento. Ninguém. Ninguém será sequer incitado. O projeto de lei dos verdes prevê isso. Mas também da parte médica isso está garantido. Nenhum médico será obrigado a entrar nesse procedimento da morte medicamente assistida. Nenhum. Nós garantimos o direito à objeção de consciência. E aqui foi referido e afirmado, trata-se da matéria de consciência de cada um. Mas há quem nesta Câmara não permita que isso aconteça. Porquê? Porque permite o que quer permitir é que o Estado, que a lei determine que essa opção não pode ser feita. E, portanto, que uma pessoa em circunstâncias de profundíssimo sofrimento, com uma doença terminal fatal, tem que se sujeitar a determinadas condições que a própria pessoa não sequer sujeitar. Por compaixão, senhoras e senhores deputados, porque é disso verdadeiramente também que aqui estamos a falar. Por outro lado, e mesmo para terminar, os verdes consideram que seria um passo positivo que esta Assembleia da República aprovasse os projetos que estão em discussão, que os trazem também algumas soluções diferentes, em alguns aspectos. Por exemplo, os verdes, como referi, propõem que apenas possa ser consumada a morte medicamente assistida através do Serviço Nacional de Saúde, para evitar justamente o negócio em torno desta matéria. É uma questão que nós queremos efetivamente acaucular. Era importante que todos os projetos fossem aprovados, que descessem à especialidade e que na especialidade estas matérias pudessem ser efetivamente verdadeiramente discutidas, como referi, de uma forma absolutamente participada. E é só dessa forma que os verdes entendem que este processo legislativo poderia seguir para a frente. Demos o nosso contributo para a discussão, demos o nosso contributo com um projeto concreto e queremos dar o nosso contributo para a decisão. Uma decisão que consideramos legítima que esta Assembleia da República possa vir a tomar. Muito obrigada.